Não me olhe assim desse jeito O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo Pro que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Pra nunca mais Amo você Fala comigo Fala comigo Fala comigo Quebra esse gelo E dá um beijo Eu e você Eu e você Tente entender Amo você Amo você Amo você Com você eu vou fundo Pro que der E vier E vier E vier E vier E vier Obrigado.